Música 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 Você vai com o medo, Gabi, você vai com o medo Fecha a quadra Música Isso, olha pra ela Isso, calma, calma Olha pra ela, fecha a quadra Isso, é que intercalma Calma, despeja Vai, você toca nela Toca nela, isso Cabeça que toca, vamos lá Cabeça que toca, bora Bora Cabeça e troca Isso, calma, movimento Respira Levanta a cabeça, respira Deixa ela vir, calma Bora, você primeiro, toca nela Toca nela, no rosto Bora Vida pra tocar, vamos lá Música Música Bora, Gabi Tá ótimo, Gabi Isso aí Tranquilidade Cabeça e troca Gabi Isso, passa a Vamos deixar ela pular Isso, vamos deixar ela pular Vambora, Gabi, tá ótimo Tá ótimo, vambora Cabeça e troca, vamos lá Bora, Gabi, troca nela Você primeiro, vai Vamos ver a regra Vamos ver a regra Vamos, vamos Vamos Quero estar te esperando, Gabi Vamos lá, troca nela Seguro de 3, vamos lá Isso, faltou 1, vamos lá Vambora Isso, isso Vai Fecha agora Fecha agora, fecha agora Fecha a tinham Não vai Pessoal, gostaria de pedir um favor a vocês Segundo flora! Segundo flora! Pô, novato, aí com o nome! Soca reto, galera! Vinha reto, vinha reto! Bora, Gabi! Reto, reto! Reto de cabeça! Não passa a frente, Gabi! Isso! Vai! Você é coisa de se treze, galera! Estalei! Bora! Vai, Gabi! Segura! 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 Desce duas vezes! Vai! Não deixe aqui abraçar! Vai de longe! Não basta a frente, bate e sai, Gabi! Bora! Bate e sai! Vai, Gabi! Vai! Barrique, barriqueira! Vai o troco, Gabi! Bora! Bora! Bora, Gabi! Vamos, Gabi! Vamos! Vamos, Gabi! Esqueci, joga! Tenta, ataca! Beleza, ataca! Tenta, ataca! Maldi! Vem lá! Tenta, ataca! Tenta! Vamos lá, Gabi! Bora, Gabi! Tem que acertar! Bora, Gabi! Vai, Gabi! Vai! Bora, Gabi! Bora, Gabi! Isso, garoto! Bate no nariz! Vai! Bora, Gabi! Bora, Gabi! Não concorda, Gabi. Vamos lá. Bora, bora, bora. Você fez a cabeça, Gabi. Isso, você fez a cabeça, Gabi. Gabi, você fez o quarto agora. Bora, Gabi. Bora, Gabi. Bora, bora, bora. É nosso! Atleta Vitor Oliveira. Vamos aparecer a área de aquecimento, por favor. Olha pra mim. Eu não tô batendo a gente. Eu tô encaixando. Tá bom, ok? Acabou. Respeita. Agora. Tem que parar? Bateu sem parar agora. Bateu sem parar, Gabi. Bora, Gabi. Bora, Gabi. Bora, Gabi. Vai esperar a ela, Gabi. Bora, Gui. Vamos ver, vamos ver. Fecha a barba, fecha a barba. Isso, Gabi. Vai lá para a minha cidade. Aê, isso! Vamos lá, Gabi. Isso! É, isso, cara. É isso que é barba, vai. Vamos voltar pra aqui. 先bate, gente, ó. 先bate, Gabi, ó. Sebaste, Gabi. Isso! Vai ali. Vai ali, você é pequeno, né? Vamos lá, Gabi. De volta o caminho, de volta o caminho Bora, Gabi, bora, Gabi Bora, bora, bora A questão, a questão A questão não joga o corpo de baixo Não joga o corpo de baixo Não joga o corpo de baixo A gente tá roubando o computador Dá um passo à frente, é isso Deixa a gravar Bora, bora Cadê Gabi? Cadê Gabi? Fessão, pessoal Vem com a garota Deixa, vai Vem com a garota Cabinho, você tem que acertar Bora, Gabi Bora, Gabi Fecha a guarda Fecha a guarda Fecha a guarda Vai, de novo Dá a sequência Tem que acertar, vamos acertar Secência, sequência Bora, Gabi, bora Olha aqui, ela tá correndo com a estrela! Vai! Não espera ela vir aqui! Vai lá! Aê! Isso! Mexa por aqui! Aê! Acerca ela! 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 É! yanqu Alicia! quím todas as pernas aquelas seanctas 號